Bom, vamos começar, pessoal? Júlia, você está com uma dúvida do primeiro exercício? Você fez para racionais? Como assim você fez para racionais? Então, professor, é que depois é que eu percebi que o M&T eram só inteiros e daí dava para fazer por indução mesmo, né? Então, você pegava e fazia por isso. Só que quando eu percebi, eu já tinha feito por mínimo múltiplo comum. Eu até fiquei discutindo. E aí eu percebi que fica um termo de 1 sobre M e 1 sobre N na frente do que seria o período de um F3, que seria a soma dos dois. Então, quando eles são inteiros, aí ele ficaria essa coisa do racional, entende? Tipo, se for um número racional, esse fator, pelo que eu estou entendendo, não seria uma função periódica. E aí eu só percebi que eu fiz isso depois. E aí eu fiquei pensando se tinha como restringir esse caso só para os inteiros ou se eu podia deixar assim ou era melhor esquecer essa ideia, entendeu? Não, não, explicou, mas eu não sei te dar uma boa resposta agora, assim, de baixo-pronteria, que talvez dá uma olhada mais ou menos o que você fez para entender direitinho. Qualquer coisa, manda um screen da conta para mim, por e-mail, para o Guilherme, aí eu acho que eu vou poder te dar um feedback um pouco melhor. Tá bom, muito obrigada. Tiago, se eu espero que vocês coloquem gráficos e exemplos em todas as questões... Não, eu acho que não em todas as questões, né? Ou seja, tem algumas lá que eu falo para discutir, etc. Eu acho que faz parte do processo de aprendizado, digamos assim, saber que tipos de discussões, que tipos de exemplos, que tipos de gráficos colocar em que tipo de problema. ou seja, nem todo problema precisa de gráficos e discussões muito elaboradas. Tem alguns que realmente são, assim, são diretos, você tem que ir lá, você tem que fazer a conta e acabou, não tem muito mais o que dizer. Eu acho que é parte do processo de, sei lá, de aprendizado. Vocês, assim, saberem o que é relevante para discutir, né? Ou seja, quais aspectos do problema são relevantes para discutir. Alberto, pode sim, no final da aula a gente tira dúvidas, sem problemas. Vamos começar, pessoal? Maravilha! Então, olha só, a gente estava falando sobre séries de Fourier e alguns exemplos de séries de Fourier, né? Então, vamos relembrar aqui a nossa receita. Receita de Fourier. Eu vou focar no caso de funções com período 2π, que é mais simples. Então, a gente tinha isso daqui, n indo de 1 até infinito, a n cos nx mais bn sen nx, certo? E os coeficientes eram dados por 1 sobre 2π, desculpa, 1 sobre π, né? 1 sobre π, integral de menos π até π, dx, f de x, cosseno de nx, e bn, igual a 1 sobre π, integral de dx, f de x, seno de nx. Então, na primeira parte dessa aula, eu quero fazer mais alguns exemplos, mas antes de entrar nesses exemplos, eu quero enfatizar e eu quero discutir a questão da paridade, de funções com paridade bem definida. Então, eu queria considerar esse caso de funções com paridade definida. Então, porque isso daqui, isso daqui é um truque muito útil para simplificar e economizar conta na hora de fazer série de Fourier. Nem todas as funções têm paridade definida. Bom, o que é paridade? Vamos começar aqui, né? Ou seja, quando a função é tal que f de x, desculpa, que f de menos x é f de x, a gente fala que a função é par. Par. E se f de menos x é igual a menos f de x, então a função é ímpar. Nem toda função tem que ser par ou ímpar. Tem funções que não têm paridade, ou seja, não são nenhuma das duas coisas. A cara que vocês têm que ter em mente, deixa eu pegar aqui um, vou colocar esse gráfico aqui para vocês. Esse daqui é o tipo de cara que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de funções pares e ímpar. Então, essa função aqui é uma função par. Você vê que a função é espelhada, esquerda e direita, com relação ao zero. Então, tudo que eu tenho para cá, eu tenho igualzinho para cá, está vendo? Aqui pode ser positivo, mas aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Você tem um espelho aqui, passando pelo zero, e ela é absolutamente espelhada. Já a função ímpar, por outro lado, ela não é bem espelhada, ou seja, esse lado aqui é muito parecido com esse, mas troca o sinal. Então, se esse pico aqui tem uma certa altura, esse aqui tem a mesma altura, só que para baixo. Então, ou seja, tudo que tem aqui, tem aqui negativo. Oi, Alberto. Professor, você não consegue me ouvir? Consigo. Então, digamos que eu não tenha uma função com paridade definida. Por exemplo, f igual a x de zero a L, correto? Eu posso definir, por exemplo, uma g de menos L a L, de tal forma que g igual a x de menos L a L, e aí eu teria uma função ímpar. Eu posso fazer isso e usar as propriedades de paridade? Não, pera. Acho que não. Vamos ver se a gente deixa claro aqui. Bom, primeiro, essa função aqui é ímpar. Essa função é ímpar porque se eu fizer um gráfico, eu vou ter uma coisa assim, né? Professor, mas eu falei f definido de zero a L. Ah, de zero a L. Ah, desculpa, entendi. Eu entendi errado, desculpa. Você está dizendo uma função f de x qualquer definida no intervalo zero a L, né? Deixa eu... Tá, entendi. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo... Você está querendo dizer? É. Eu tenho uma função. Então, aqui está o negócio. Eu tenho aqui uma função muito doida, tipo uma coisa assim. Certo? E aí, você está pensando assim, agora eu posso definir a função desse lado aqui. Isso, exatamente. Você definir uma função g que seria esse pedaço da f, só que meio que espelhado do outro lado para que a função g fosse ímpar, o par, por exemplo. Perfeito. Poder? Pode. Perfeito. Dá 100% fazer isso. Você pode criar tanto a par, que seria espelhar para esse lado aqui, quanto a ímpar, que seria espelhar para esse lado. Então, isso que você falou é 100% certo. Ou seja, se eu tenho uma função definida, por exemplo, x positivo, eu sempre posso definir uma função g de x que ela vale f de x quando x é positivo e ela vale f de menos x quando x é negativo. Essa função vai ser par. Ou eu posso colocar um mais ou menos aqui também. E aí, se eu colocar um mais ou menos, eu fico tanto par quanto ímpar. Perfeito. Só que isso, assim, isso não tem necessariamente a ver com o papo do Fourier. Não tem nada a ver com a questão da periodicidade. São coisas separadas. Tudo bem? Obrigado. Beleza. Vou te apagar aqui. Ok, pessoal. Olha, ajuda muito vocês saberem alguns exemplos. Isso ajuda na hora de ter intuição. ou seja, ajuda bastante saber que x e seno de x são ímpares e que, por exemplo, x ao quadrado e cosseno de x são funções pares. Isso, Matheus. Vamos chegar lá. E, nesse caso, a gente só calcula os a ns ou os b ns. Então, para entender melhor isso, vamos entender uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Vamos falar sobre o produto de duas funções. Produto de duas funções. Então, qual que é a regrinha? Par vezes par implica em par vezes ímpar ímpar vezes ímpar. A regrinha é par com par é uma função par. Par com ímpar é ímpar, mas ímpar com ímpar é de novo par. Isso aqui é fácil se convencer. É só usar esses dois casos aqui como exemplo, né? Por exemplo, x ao quadrado é par. Se eu faço x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu obtenho x à quarta, que é par. Se eu faço x é ímpar, mas x vezes x é x ao quadrado, que é par. E x é ímpar, x ao quadrado é par. Então, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, que é ímpar. Isso, Lucas. A gente vai poder colocar assim, com certeza. Pode colocar lá. Ou seja, por paridade, tal coeficiente tem que ser zero por simetria, etc. Tudo bem. Ok. Algumas coisas úteis para se saber sobre funções pares ímpares também é o seguinte. Se a função é par, se f de x é par, então, se eu integrar em qualquer intervalo f de x de menos L a L, isso é duas vezes a integral de zero a L de f de x dx. Então, por exemplo, essa função aqui é par. Então, se eu quiser calcular a integral de menos 3 até 3, por exemplo, tanto faz periodicidade, isso não tem nada a ver com periodicidade. Basta eu integrar de zero até 3. A integral para esse lado aqui, como a integral é a área sobre a curva, a integral vai ser só uma cópia desse lado aqui. por outro lado, se a função é ímpar, então, a integral de f de x de menos L até L vai ser igual a zero. E isso daqui dá para ver aqui, ou seja, a integral é a área sobre a curva. Se eu tenho uma área aqui, eu tenho sempre menos essa área desse lado. Então, esse daqui é o principal ponto que vai permitir simplificar as nossas séries de Fourier. sempre que eu integro uma função ímpar no intervalo simétrico, isso daqui dá zero. Então, agora é fácil, ou seja, a gente combina tudo isso, então, combinando tudo isso, a gente fica aqui. Vamos supor, por exemplo, que primeiro que f de x é par. Então, nesse caso, f de x cosseno de nx, isso daqui é par com par, então essa função aqui vai ser par. E f de x vezes c no de nx vai ser uma função par com uma função ímpar, então vai ser ímpar. Ou seja, isso daqui tem integral zero, integral nula. Ou seja, bn igual a zero. Então, se a função é par, os coeficientes bn são sempre iguais a zero. Ok? Ok? O que você quer dizer com intervalo simétrico, Luca? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, os coeficientes bn são definidos no intervalo simétrico, né? Ou seja, eu estou falando desses coeficientes bn aqui, que são definidos em intervalo simétrico. Isso, mas a função, como a função é periódica, eu sempre posso escolher, fazer a integral no intervalo simétrico, né? Ou seja, eu podia integrar de zero a l, mas eu posso integrar de menos l sobre 2 a l sobre 2, não tem problema. Eu posso transladar por periodicidade. Então, isso daqui é verdade sempre, né? Ou seja, porque como a função é periódica, eu sempre posso escolher um intervalo para integrar o bn que vai ser simétrico. Mas boa, boa. E aí, então, só para concluir, se a função agora ela é ímpar, isso, tem que ter um comprimento da periodicidade, mas de novo, o bn, ele é definido assim, Então, o bn, ele é, ou seja, ele é definido como integral ao longo de um período l, né? Então, a função é periódica, ou seja, isso daqui tem a ver com a definição do bn, né? Por outro lado, se o f de x é ímpar, então, eu vou ter f de x cosseno de nx e f de x seno de nx. Nesse caso, esse cara aqui, ele vai ser par, porque eu tenho ímpar com ímpar dá par, mas nesse caso, agora eu tenho ímpar com par, então, isso daqui vai dar ímpar, o que significa que eu vou ter, então, o an igual a zero, tá? Então, resumindo, funções que têm paridade bem definida, eu só tenho um dos dois coeficientes, ou só tenho an's, ou só tenho bn's, isso simplifica dramaticamente a conta. as funções que a gente vai trabalhar aqui, muitas delas têm paridade bem definida, não todas. É comum usar funções que têm paridade bem definida, mas cuidado, se a função não tem paridade definida, então, você vai ter os dois coeficientes, an e bn. Isso, Paulo, boa pergunta, se a função for ímpar e periódica, como é que vai ser integral de zero a l? Aí, lembra que, como ela é periódica, eu posso transladar esse zero a l para menos l sobre 2 até l sobre 2, então, ela vai ser zero, né? Mas, a paridade diz respeito a como é que a função se comporta em torno do zero, né? Então, ou seja, o que você está falando aí é verdade, a integral disso daqui, ela é igual a isso daqui, que se essa função for ímpar, isso daqui vai ser igual a zero. esse passo daqui para cá usou a periodicidade, né? Ou seja, isso daqui não é sempre verdade, eu posso fazer isso porque a função é periódica. Beleza? Maravilha, pessoal. Ó, tem uma forma muito fácil de lembrar isso daqui, tá? Que é, simplesmente, a série de Fourier, ela tem que refletir a paridade da função. Então, ou seja, a forma de lembrar, né, isso daqui, é o seguinte, se f de x é par, então eu tenho que ter uma série de cossenos. Eu tenho que ter uma série de cossenos porque o cosseno é par de cosseno de nx. Enquanto que se f de x é ímpar, eu vou ter que ter uma série de seno de nx. nx. Então, essa é a forma fácil de lembrar que você nunca vai esquecer. Ou seja, como o cosseno é par e o cosseno é ímpar, a série que vai sobrar, ela tem que refletir a paridade da função. Então, a função par é expandida em funções pares, uma função ímpar é expandida em funções ímpares. Faz sentido, seria meio bizarro, você está expandindo uma função ímpar em uma série de funções pares. não tem como acontecer um negócio desse. Ok? Perguntas, pessoal? Ok, então vamos fazer mais exemplos aqui. Vamos fazer mais um exemplo. f de x igual a x ao quadrado. Então, agora para fazer o f de x igual a x ao quadrado, eu queria falar um pouco para vocês antes de uma coisa importante que é o seguinte, olha só, deixa eu pegar uma função aqui, deixa eu achar, peraí. Eu vou colocar aqui para vocês uma função, uns gráficos, perdão, que são da função f de x igual a x ao quadrado, só que tem duas formas de fazer isso. Quando a gente pega uma função tipo essa daqui, que não é periódica, mas a gente quer deixar ela periódica, então quando a gente quer transformar ela em uma função periódica por partes, periódica por partes, o que a gente tem que fazer é a escolha do intervalo importa. Escolha do intervalo importa. Porque qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho uma função, nesse caso a função x ao quadrado, que ela não é periódica, mas eu quero essencialmente recortar e colar pedacinhos dessa função e sair colando. Então eu vou pegar um pedaço dessa função e depois eu vou ficar copiando e colando. Então nesse exemplo aqui, o que eu fiz foi copiar e colar um intervalo de menos meio a meio. Então essa daqui a função tem período 1, nesses dois exemplos aqui, período 1. E aí nesse caso aqui, eu considerei esse intervalo aqui, menos meio até meio. Então eu peguei a minha função aqui, de menos meio até meio, e aí eu fui lá e copiei e colei. Opa, peraí, perdão, deixa eu só dar uma ajustada aqui. Eu peguei esse cara aqui e aí eu saí copiando e colando. Então eu peguei esse cara aqui e fui copiando e colando nos diferentes intervalos. Mas isso aqui não é o único. Eu poderia ter escolhido fazer uma função periódica por partes nesse intervalo aqui, que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei esse negócio aqui e copiei e colei essa função aqui. Peraí, deixa eu pintar o negócio aqui direitinho. Aí. Essa função aqui ela também é periódica. Essa função ela também é periódica, ela também tem período 1. Só que ela é completamente diferente dessa função. Isso daqui é uma coisa e isso daqui é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, essa função aqui ela é contínua. Essa função aqui é descontínua. Ou seja, são funções diferentes. Funções diferentes. isso daqui é só para esclarecer que quando a gente quer pegar e construir essas funções periódicas, que essa é a brincadeira do Fourier, você constrói funções periódicas colando pedacinhos e etc. Quando você quer pegar uma função que não é periódica, mas você quer transformar ela em periódica, fazendo ela ser periódica por partes, importa não só o tamanho do intervalo, ou seja, importa não só o L, o período 1, mas importa qual escolha de intervalo você usa para repetir. Então, esse problema aqui ele é completamente diferente desse problema aqui. São problemas diferentes. Tudo bem, pessoal? Bruno, ótima pergunta. Se eu te jogar uma função, na verdade, se eu te jogar um conjunto de coeficientes de Fourier, a n e bn, que não são, ou seja, que ambos são diferentes de zero, então você pode dizer que a função não tem paridade definida. Você realmente pode dizer isso, porque a função é definida pela sua série de Fourier. Então, a sua paridade tem que ser refletida na paridade da sua série de Fourier. Alberto, você está falando ainda da questão da paridade, ou seja, dizer que uma função tem paridade definida é como se ela fosse paralela a um dos componentes da base. É exatamente isso, Alberto, mas é um pouquinho, ou seja, o jeito certo de falar seria dizer que você pega esse espaço vetorial de funções e você separa ele em dois subespaços, o subespaço das funções pares e o subespaço das funções ímpares. Então, quando uma função, por exemplo, é uma série de cossenos, a função vive no subespaço das funções pares, e se ela é uma série de senos, ela vive no subespaço das funções ímpares. Luca, toda função pode ser periódica por partes, que é uma construção nossa, ou seja, a gente está inventando essa função, a gente pega qualquer função e a gente constrói ela do jeito que a gente quiser. Eu, quando penso em Fourier, eu sempre gosto de pensar em processamento de sinais, coisa bem de eletrônica, ou seja, você tem um sinal aqui que você quer produzir do jeito que você quiser, então você vai lá com o seu osciloscópio, com os seus equipamentos e você vai produzindo esses sinais aqui. a gente usa funções matemáticas, fx igual a x² para descrever esse tipo de coisa, mas no fundo, no fundo, isso aqui é um sinal elétrico que é periódico, é modulado do jeito que a gente quiser. Então, Arthur, não é que não é possível, é que você vai gerar um problema diferente, ou seja, uma vez que eu, uma vez, digamos assim, que eu disse que a minha função é periódica por partes, aí o intervalo não muda mais. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, se eu defino, vou dar um exemplo aqui, exemplo, defino x² periódico por partes, ou melhor, deixa eu definir f de x igual a x² periódico por partes em menos π a π, por exemplo. Então, agora, uma vez que eu defini essa função, aí agora f de x mais 2π igual a f de x, ou seja, aqui tudo não tem problema, agora é periódico, o intervalo não importa mais, mas eu preciso primeiro definir a função. Se eu tivesse definido uma função em outro intervalo, se eu tivesse feito assim, não, exemplo, defino f de x igual a x² periódico por partes, p, 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 em, sei lá, menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Agora, de novo, f de x mais 2π é igual a f de x, né? Mas essa função aqui eu não vou nem chamar de f, eu vou chamar de g, ela é outra função, né? Então, isso daqui é uma função, essa daqui é outra função completamente diferente, entendeu? Ou seja, uma vez que eu defini a função periódica por partes, vale a regra do período, que ela é periódica, mas o ponto é que a forma como eu defino a função depende do intervalo que eu escolhi para definir, que dá para ver, acho que nesse gráfico, né? Ou seja, essa função aqui é periódica, então essa propriedade que você vai, qualquer intervalo e você translada, se obter a mesma coisa, continua valendo, ou seja, se eu pegar essa função aqui, por exemplo, sei lá, daqui até aqui, tudo bem, eu posso pegá-la daqui até aqui, eu posso pegá-la daqui até aqui, eu posso pegá-la daqui até aqui, não importa a escolha de intervalos que eu faça, eu sempre vou ter uma função periódica, mas a forma como eu defini a função, essa função é definida diferentemente dessa daqui, tudo bem? Então, Pedro, não tem problema, porque o a n e o b n, eles são sempre calculados como sendo uma integral ao longo de um período da função, ou seja, mesmo nesse caso aqui, eu posso calcular o a n e o b n como sendo uma integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Na verdade, isso é uma boa pergunta, viu, Pedro? Porque, o que acontece aqui é o seguinte, vamos considerar esses dois exemplos. Nesse exemplo aqui, de cima, o a n, ele seria a integral de menos π até π de dx, x ao quadrado cosseno de nx. Nesse caso aqui, o a n seria a integral de menos π até π de dx, desculpa, a integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 de x ao quadrado cosseno de nx. Você vê, esses coeficientes vão ser diferentes, né? Vou chamar isso aqui de um a n til, né? Então, note a n til vai ser diferente de a n. Ou seja, os coeficientes de Fourier são diferentes, porque as funções são diferentes. Aqui eu estou fazendo uma integral ao longo dessa função aqui. E nesse caso aqui, eu estou fazendo uma integral ao longo dessa função aqui. Ou seja, são funções completamente diferentes. Tudo bem? Maravilha, pessoal! Então, vamos voltar aqui. Vamos agora fazer esse exemplo aqui, fazer o caso da função periódica de menos π até π. Então, vamos considerar, eu vou copiar e colar esse negócio aqui. Então, vamos colocar aqui. Para praticar, eu vou fazer esse caso aqui. Defino f de x como sendo periódica de menos π até π. Então, nesse caso, os coeficientes a n vão ser igual a 1 sobre π. Ah, faltou 1 sobre π aqui, né? Desculpa, pessoal. Deixou só para ser cuidadoso aqui. Em ambos os casos, você tem aqui 1 sobre π. 1 sobre π. Então, aqui eu tenho integral de menos π até π, dx x² cosseno de nx e eu tenho bn 1 sobre π integral de menos π até π dx x² cosseno de nx. Ah, seno. Então, Luca, você pode escolher no caso o que você quiser, mas você tem que ser consistente com como você definiu a função, entendeu? Então, por exemplo, se eu definisse a minha função para ser periódica por partes nesse intervalo aqui, e se agora eu quiser mudar o meu intervalo, eu não posso manter o x² aqui. Eu tenho que copiar, ou seja, você tem que ter esse gráfico em mente aqui. Eu preciso copiar e colar a função correta. É só pensar que se eu pegar esse cara aqui e mudar o intervalo, eu vou obter um coeficiente de integração diferente. Então, é isso que eu preciso ter cuidado. Ou seja, a função é periódica por partes naquele intervalo que eu escolhi. O que eu quero dizer é, uma vez que você fala que a função é periódica por partes, ela deixa de ser dada por x². Ela vai ser dada por x² em um certo intervalo. Ou seja, você tem que definir ela por partes. No intervalo tal a tal ela é dada por tanto, no intervalo tal a tal ela é dada por tanto, e assim por diante. Então, pessoal, falando aqui, a n e bn, o que vocês acham? Algum dos dois vai ser zero para essa função aqui? Alguma sugestão? Os dois são diferentes de zero, um deles é zero. bn igual a zero. Boa, Giovanni. Ó, x² é uma função par, né? Então, a série tem que ser par também. Ou seja, os elementos da série tem que ser par, tem que ser uma série cossena. Então, bn tem que ser igual a zero. Metade do problema a gente já resolveu. Olha só, que beleza. Falta só, então, agora calcular essa integral. Como é que a gente calcula essa integral? Integrando por partes. Então, integração por partes. Eu posso integrar por partes definindo, por exemplo, u igual a x², dv igual a cosseno de nx dx. Então, eu vou ficar aqui a n é 1 sobre π. Aí fica primeiro aqui x² seno de nx sobre n indo de menos π até π. menos 1 sobre n integral de menos π até π dx 2x seno de nx. Certo? Tudo bem, pessoal? O que acontece aqui, então? Olha só, olhando para esse primeiro termo, eu tenho aqui um seno de nπ menos seno de nπ. Esse termo aqui dá tudo zero. Então, aqui eu vou ter igual a zero. Ok. E aí, então, agora eu integro isso por partes de novo. Então, eu tenho aqui 2 sobre nπ. E aí, essa integral toda que sobrou aqui, eu vou integrar ela por partes novamente. Então, eu vou ficar com x menos cosseno de nx. sobre n indo de menos π até π mais integral de menos π até π dx de cosseno pz. Oi? Desculpa, eu estava achando minha gata quando eu sabia que estava desmontada. Desculpa, gente. Sem problemas. Perdão. Sem problemas. Ok, pessoal. E aí, o que a gente obtém aqui? Vamos pensar um pouco. Essa integral aqui, ela agora vai ser uma integral o que vai dar aqui? Vai dar seno de nx sobre n² indo de menos. Ah, na verdade, eu posso até simplificar e ser preguiçoso, né? Deixa eu simplificar aqui, ó. Eu não vou nem fazer essa integral. Por que eu sei que ela é zero? Eu sei que ela é zero por causa das relações de ortogonalidade, né? Ou seja, essas aqui são aquelas relações de ortogonalidade com n com m sendo zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou a gente pode fazer integral e ver que dá também. Opa, peraí. E agora, então, você vê que o que sobra vai ser só esse primeiro termo, que vai ser menos π sobre n cosseno de nπ mais π sobre n cosseno de menos nπ. ou seja, eu vou ter aqui 2 sobre n² e eu vou ter cosseno 4, na verdade, 4 sobre n² cosseno de nπ. Ou seja, que eu posso escrever também, a gente pode dar mais um passo aqui, escrever isso como sendo 4 sobre n² menos 1 elevado a n, porque cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Portanto, a gente chega que o coeficiente an vai ser 4 menos 1 elevado a n sobre n². Ou seja, a série de Fourier vai ser f de x igual a... Ah não, faltou uma coisa aqui, pessoal. Antes de eu escrever a série de Fourier, faltou uma coisinha aqui. Antes disso, deixa eu só perguntar. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isso daqui, sobre o cálculo, etc? Não? Ok. Faltou uma coisinha só aqui, que é o seguinte, vocês veem que esse resultado está bugado para n igual a 0, né? Ele é bugado para n igual a 0. Isso aqui, de novo, é aquilo que eu já tinha falado, que esses cálculos, em geral, esses casos especiais n igual a 0, assim por diante, a gente tem que fazer separadamente. A 0, dado por essa mesma fórmula aqui, é a mesma expressão, mas eu tenho que colocar o n igual a 0 antes de fazer a conta. Então, eu tenho que colocar aqui, integral de menos π até π, dx, x ao quadrado, vezes cosseno de 0, né? Que é 1. Então, isso daqui vai dar 1 sobre π, π ao cubo sobre 3, mais π ao cubo sobre 3, mais π ao cubo sobre 3, então vai dar 2π ao quadrado sobre 3, ok? E agora, portanto, então, a série de Fourier, vai ser f de x igual a... Aí, o primeiro termo aqui, tem que lembrar que ele é o a 0 sobre 2, então ele é 2π ao quadrado sobre 6, mais somatória n indo de 1 até infinito, 4 menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, cosseno de nπ. Então, essa daqui vai ser a série de Fourier da função x ao quadrado. Ok? Dúvidas, pessoal? Vou dar um zoom out aqui para vocês verem melhor. Perguntas? Tudo certo? Diga! Oi? Oi! Não sabia se era para mim o que você tinha falado. Você terminou esse exercício, ninguém tinha uma dúvida dele, eu queria fazer uma pergunta com relação ao exercício da lista. Vamos deixar a lista para o final, Ramon, pode ser? Ah, beleza, que eu cheguei um pouquinho depois, não sei se você tinha falado isso já, mas beleza. Vamos deixar a lista para o final, se você não se incomoda. Não, tranquilo. Beleza, beleza, fechou. Opa, perdão. Valeu, Pedro. Cosseno de nx, né? Viajei aqui, nx. Obrigado. Professor, 2π sobre 6 ou 2π sobre 3? 2π quadrado sobre 6. Então, é 2π sobre 6, porque lembra que a série de Fourier, o primeiro termo era a 0 sobre 2 mais... Tá, 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 né? Então, é uma 0 sobre 8. Aí ficou 6. Então, Pedro, eu acho que assim, tem que ver se o resultado continua válido para n igual a 0, né? Ou seja, o problema é que quando você faz uma integral, como a integral é uma operação inversa, ela tem esse tipo de bug, né? Ou seja, você tem que tratar casos particulares separadamente. Então, ou seja, tem integrais que não dá problema nenhum. Mas a minha recomendação, em geral, é fazer o a 0 separado. Ok, pessoal, deixa eu mostrar um gráfico para vocês, então. Aqui está um exemplo dessa série de Fourier. Olha só, aqui, eu acho absolutamente incrível como a convergência dessa série de Fourier é rápida. Olha só, isso daqui é considerando só um termo da série de Fourier. Isso daqui é um cosseno. Ou seja, aqui a função x², aqui é o cosseno. Está vendo, em vermelho aqui é só o cosseno, mais nada. Aqui é com dois termos na série. Você vê que ele já está bem melhor. Tem um errinho aqui, tem um errinho aqui. Aqui com três termos, o errinho diminuiu. Aqui praticamente já está quase zerado. Aqui diminuiu, quase zerado. Então, vocês veem, a convergência da série de Fourier, ela é muito boa nesse caso. A gente vai ver, a gente vai ver isso explicitamente, que a convergência está muito relacionada com o quão suave é a função. Quanto mais suave, mais rápida ela tende a convergir. E quanto mais, se a função tiver quinas, ou principalmente descontinuidades, a convergência tende a ser muito mais lenta. Então, vocês veem que, por exemplo, aqui a função é mais suave do que aqui. Aqui ela tem um kink, ou seja, a derivada dela é descontinua. Ela é contínua, mas ela está vindo aqui, depois, de repente, ela muda para baixo aqui. Então, você vê que a série aqui, a convergência já é um pouco mais lenta. Aqui já está incrível, aqui está incrível, aqui está bastante bom, aqui ainda está um pouquinho ruim. Então, a gente vai ver mais explicitamente isso na próxima semana, provavelmente, quando a gente falar sobre convergência da série de Fourier, a gente vai ver que isso tem a ver com o quão suave é a função. Então, Leandro, boa pergunta. A convergência da série de Fourier descontinua, ela é uniforme, exceto em alguns pontos específicos. Eu vou falar sobre isso exatamente agora, inclusive. Se eu não responder essa pergunta daqui a cinco minutos, você me pergunta de novo. Tá, Leandro? Luiz. O que eu faço aqui... Tá, boa, Luiz. Deixa eu explicar. O que eu faço é, em vez de eu somar até o n igual a infinito, eu somo até um valor fixo. Eu somo, sei lá, o que eu chamo de nmax é até onde eu estou somando. Então, nmax igual a 1 é só o primeiro termo. É isso mais isso daqui. nmax igual a 2 é a soma indo de 1 até 2, e assim por diante. Isso, Lucas. Perfeito. Luca, perdão. É exatamente isso. O cosseno nunca se encaixa nessa quina, mas uma soma infinita de cosseno se encaixa. Isso é uma das sutilezas com séries. Uma soma finita de coisas, ela é sempre suave. Uma soma finita de funções suaves é sempre suave. Mas uma soma infinita de funções suaves pode ser qualquer coisa. Então, aqui, o número finito de cossenos nunca vai encaixar perfeito. Mas eu vou somando mais e mais e mais cossenos, e ele vai se encaixando cada vez melhor nessa quina aqui. Sérgio, lista 6... Não, a data... Então, para quem chegou depois, a data de entrega da lista ficou agora para o dia 6 de setembro. Então, foi postergada. Mas você quis dizer lista 6 ou lista 1? Estamos no começo do semestre ainda, Sérgio. Tudo bem? Então, para quem chegou depois, ficou para o dia 6 de setembro. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma coisa agora com vocês, que é o seguinte. Eu queria comparar esse gráfico. Então, isso daqui é para a função x², né? Nossa, está lista 6! Desculpa, pessoal. Foi um typo, então. Eu vou corrigir isso hoje mesmo. Vou corrigir lá, lista 1. Ramon, como você preferir. Pode fazer pela voz. Como você achar melhor? Achou que era estilo? As listas vão de trás para frente, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você tem alguma dúvida, Ramon? Contagem regressiva. Ah, beleza. Só para saber, ok. Então, pessoal, olha só. Eu queria comparar agora essa função com o caso que a gente viu na última aula, que é o caso daquela onda quadrada. Então, deixa eu colocar aqui a onda quadrada. Aqui está a onda quadrada. Deixa eu, peraí. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Então, aqui está a onda quadrada. Isso daqui é para a onda quadrada. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só. O que acontece aqui? Vocês veem que, por causa da função x², a convergência da série de Fourier é espetacularmente melhor. Aqui eu estou indo até n igual a 4. Aqui, eu estou com n max igual a 99. Eu já estou somando 100 termos na somatória. E a coisa ainda não está muito boa. Você vê que tem uns negócios estranhos aqui, está vendo? Uns coisas estranhos aqui. Então, vocês veem que a convergência da série de Fourier, ela depende muito do tipo de função. E, em particular, nesse caso aqui, ela tem essas regiões aqui, está vendo? Onde ela não é muito boa. Olha só. Eu, inclusive, eu tenho um outro plot aqui, que é um zoom disso daqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Espera aí. Olha só. Eu tenho aqui uns plots que são zooms naquela região. Então, isso daqui, essencialmente, é um zoom desse mesmo gráfico aqui, nessa região aqui, está vendo? Nessa região aqui. Só que o que eu estou fazendo aqui, então, espera aí, deixa eu fazer assim, aqui é um zoom. O que eu estou fazendo aqui, eu estou plotando isso para o n max muito maior. Muito maior. Ou seja, 500, 1.000 até 50.000. E vocês veem que esse negócio, ele nunca vai embora, está vendo? Olha só. Fora, aqui nessas regiões, a convergência é muito boa. Mas, quando você chega aqui nesse ponto de descontinuidade, você vê que a função, ela atira para cima e depois dá uma oscilada. Quando eu vou aumentando o n max, essas oscilações, elas começam a ser empurradas para cá, está vendo? Então, tipo, quando eu estou aqui em 5.000, aqui já não está mais praticamente oscilando. Então, eu estou empurrando as oscilações para a descontinuidade. Mas a altura aqui, continua igualzinha, está vendo? Essa altura, essa altura, essa altura, essa altura, essas alturas ficam todas iguaizinhas. Então, eu estou... A série está convergindo fora da descontinuidade. Eu tenho um ponto especial aqui que é a descontinuidade. Eu tenho aqui uma descontinuidade. Descontinuidade. Esse ponto é especial. Fora desse ponto, a série está convergindo. Você vê que, assim, não é tipo, nossa, que convergência incrível, mas está indo. Ou seja, aqui, se eu somar, em vez de 50.000, eu somar, em vez de 5.000, eu somar 50.000, ou 500.000, ou 5.000.000, aqui a série vai convergir. Mas vocês veem que, no ponto da descontinuidade, esse erro aqui, entre a função aqui e esse negócio que ele atira para cima, isso daí permanece. Isso é o que a gente chama de fenômeno de Gibbs. Isso se chama fenômeno de Gibbs. Fenômeno de Gibbs. Deixa eu ver quem perguntou coisa aí. Isso, Ramon. Esse é o tal do Gibbs. Isso, Giovanni. Deixa eu ser mais específico. Convergência, essencialmente, eu estou dizendo a comparação entre a curva preta e a curva vermelha, quando que uma atende para a outra. Barreto, deixa eu pensar aqui como é que é. Isso. A ideia é que, nesses pontos, especificamente, você não tem... Ou seja, no ponto de descontinuidade, a função não converge. Ela vai convergir em todos os pontos do intervalo, exceto nos pontos de descontinuidade. Lívia, eu já vou responder a sua pergunta. Só um segundo. Ah, não. Tá bom. Vou responder agora. Olha só. O que significa qual o valor de n? Aí depende muito da aplicação. Se a gente está interessado aqui nos aspectos matemáticos, a série, a gente está pensando em uma série infinita. Ou seja, você considera infinitos pontos. Mas, por exemplo, você pode estar pensando em processamento de sinais. Então, o problema que a gente vai tratar semana que vem, por exemplo, é quando você tem um oscilador harmônico forçado. Então, imagina que isso daqui é, na verdade, uma força externa. Você tem um pêndulo, por exemplo. O pêndulo está oscilando e você está dando chutes nele com uma certa periodicidade. Você está cutucando o pêndulo com diferentes funções, com diferentes inputs. Então, nesse caso, você imagina que você vai ter um gerador de funções. Você vai ter algum botão lá no seu laboratório que vai estar gerando essas funções. E aí ele vai gerar essas funções somando um número finito de esterético-R. E aí, talvez esse gerador de funções não esteja produzindo exatamente a curva preta. Ele produz uma coisa próxima aqui, mas que tem um pouco dessas oscilações de Gibbs. Tudo bem, pessoal. Então, isso daqui é chamado fenômeno de Gibbs. Gibbs, esse overshoot que a gente fala aí, overshoot, ou sei lá como é que fala isso em português, erro talvez, ele é da ordem de 9% da função. E ele permanece mesmo quando o n vai para infinito. Dá para mostrar que, ou seja, ele tem um valor meio que universal de em torno de 9% da função. Mesmo para n igual a infinito, no ponto de descontinuidade, a função vai oscilar e ela não vai convergir exatamente. ela vai ter esse pequeno erro aqui. 9% do valor da função, isso. Desculpa, Pedro. Desculpa. 9% da descontinuidade. Da descontinuidade. Falei bobagem. É 9% da descontinuidade. Não importa o valor da função. A função podia ser uma onda quadrada indo de 100 até 101. Aí o que importa é a diferença, é o pulo. É o pulo da descontinuidade. Da descontinuidade, isso. Não, não. Isso é geral. Ou seja, isso daqui dá para você fazer com um argumento geral que tem a ver com descontinuidade de diferentes funções. Ou seja, ele tem a ver com o tamanho do pulo. Não só da quadrada. Não, não é uma constante matemática, mas você pode aproximar. O que dá para fazer, Matheus, é você, você pode aproximar, perto de uma descontinuidade, você pode aproximar a função por alguma forma matemática e obter esse erro aqui como sendo integral. Isso está feito no capítulo 3 do Jairo. Eu não sei se a gente vai fazer essa aplicação ou não. Então, talvez a gente faça. Vamos ver como é que a gente está de tempo. Dá para calcular esse valor aqui. Não é muito incrível a conta, mas dá para calcular. Mas não é uma constante fundamental nem nada. É só uma coisa aproximada que dá para mostrar que o que importa para isso aqui é a função na vizinhança da descontinuidade. Então, você aproxima a função aqui próximo dessa descontinuidade e calcula esse valor e o que tem aqui. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Então, enquanto vocês vão pensando em perguntas aqui, eu vou começar a escrever já o próximo exemplo. Eu queria fazer mais um exemplo antes da gente ir para o passar adiante. Então, eu queria fazer o exemplo da função f de x igual a x. Isso aqui é o que a gente chama de dente de serra. Onda dente de serra. Ou sei lá, só dente de serra. Dente de serra. Por que é dente de serra? Porque isso aqui parece uma serrinha. Deixa eu pegar aqui uma função. Essa função, ela tem a seguinte cara. Eu já até coloquei aqui uma série de Fourier para a gente colocar o resultado, mas por enquanto pensem na função em preto aqui. Está vendo? Ela é uma reta em x aqui. Então, ela vem daqui. Eu estou pensando isso daqui periódica por partes. Por partes. Em menos π a π, tá? Só por simplicidade. Então, vocês veem que ela é uma retinha aqui. Então, ela vem aqui, aí ela cai. Ela sobe, ela cai. E assim por diante. Então, fica tipo um dente de serra. Oi, Matheus. Não, não sei, Matheus. Desculpa. Não conheço a função de Dirichlet. Oi, Sérgio. Desculpa, não tinha visto. Ah, eu vi que tem mais perguntas aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos por partes. Henrique primeiro. Então, Henrique. A série converge em todos os pontos, exceto no ponto da descontinuidade. Na vizinhança da descontinuidade. Na vizinhança, ela vai continuar tendo essas oscilações aqui para sempre. Em todos os outros pontos. Ou seja, nos pontos onde ela tem pulos, ela tem esse fenômeno. Fora disso, ela sempre converge. E, Sérgio? Desculpa, Sérgio. Deixa eu entender aqui. Eu estou confuso. Do que vocês estão falando, Sérgio Barretti? Vocês estão falando... A descontinuidade que eu estava mencionando é da onda quadrada aqui. Que, de fato, é descontínua. Ela está aqui. Daqui, ela pula abruptamente para cá. Não é disso que a gente está falando? Beleza? Boa. Mais perguntas, pessoal? Bom, pessoal. Viu o salto como um pontilhado? Ah, você disse que prefere ver isso daqui como sendo um pontilhado. Está aqui, aí pontilha, e aí sobe. Ah, entendi. Entendi, Giovanni. Tudo bem. Oi, Gabriel. Diga. Oi, Landi. Tudo bem? Beleza. Deixa eu te falar. Uma coisa que está me incomodando é essa questão de você... Essas funções periódicas por partes. A maneira como você define é o que o Pedro tinha comentado antes, né? Você deixa isso claro através dos coeficientes, correto? Uhum. Porque, por exemplo, todas elas podem ter um período 2π, mas se eu calculo o coeficiente de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, ou se eu pego de menos π a π, são coisas distintas. Confere? Sim. Só que, teoricamente, se a gente estivesse trabalhando com uma função não descontínua, a gente não teria esse problema. Tanto faz a gente pegar de menos π sobre 2 a 3π sobre 2 ou de menos π a π. Confere? Sim, mas não necessariamente... Acho que não é descontinuidade, né? Por exemplo, essa função aqui, ela era contínua e... É, não descontinuidade, mas piecewise periodic. Isso, isso. Ou seja, pegar uma função usual. Tá. Então, para esse tipo de função já não vale mais aquela nossa tática de tentar simplificar as coisas por colocar 2π lá nos coeficientes e facilita as contas. Isso já não vale mais. Não, vale. Vale. Só que você tem que fazer isso com cuidado. Tá, tudo bem. Deixa eu discutir isso rapidinho, então, aqui. Espera aí. Deixa eu... Tudo bem. Eu entendi a sua pergunta. A questão é que tem que ser... Tem que fazer isso com cuidado no seguinte sentido. Então, vamos pensar uma função, por exemplo, x² em menos π a π. Então, isso daqui, digamos assim, isso mais isso, na verdade, significa dizer que f de x ela vale a x² se a x está no intervalo como é que eu vou escrever isso? Por exemplo, é, tá bom. Eu vou escrever de um jeito tosco. Ela vale x² se x está no intervalo menos π a π. Aí, por exemplo, se o x estiver no intervalo de π até 3π, essa função vai ser x² menos 2π, x menos 2π ao quadrado e assim por diante. Então, ou seja, a minha função é essa daqui. Eu convenientemente usei esse tipo de coisa para construí-la, mas qual que é a minha função? A minha função é essa, onde eu defino ela em cada intervalinho. E aí, agora, para isso daqui vale tudo, vale tudo o que a gente fez lá. Ou seja, eu posso agora ajustar os intervalos aqui, eu posso trocar isso daqui por menos L a L e assim por diante. então tudo aquilo continua válido, mas eu tenho que pensar nela definida por partes. Não sei se... Ah, entendi. Não, entendi. Eu não estava entendendo essa maneira de explicitar a translação que você está fazendo. Mas agora, quando você coloca esse fator menos 2π, você mostra que você está definindo uma nova função que é x² naquele período, né? Exatamente. Aí eu tenho que fazer isso aqui para todos os períodos, né? Ou seja, uma função que ela, para cada um dos períodos, ela vai ter essa cara aqui. Ou seja, ela é definida por partes, né? Se ela é definida por partes, essa é a minha função e aí tudo que a gente fez, olha, agora se eu... No fundo, isso daqui só foi usado por conveniência, né? Eu usei isso convenientemente para construir isso daqui. Ah, legal, Landy. Perfeito. Agora ficou realmente claro e acho que é um erro que eu cometi na lista porque eu tinha mania de colocar de 0 a 2π, por exemplo, e a integral, e com aquele cosseno de αx lá estava definido de menos π a π, isso deu um problema para mim, mas agora ficou claro. Ah, entendi. Tá ótimo, obrigado. Isso é uma boa. Isso é uma boa. Ou seja, é esse teste, né? Que se você troca intervalo, o coeficiente está diferente. Então, tem alguma coisa errada. Tá, tá ótimo. Valeu. Valeu. Mais perguntas, pessoal? Oi, pode falar, professor? Pode, Ramon. Diga. Então, nas suas notas de aula, naquela parte que fala de esticar e contrair o intervalo, diz explicitamente que se você multiplica por um γ, o a nΤ é igual a n. Tipo, está escrito isso assim, explicitamente. Aí, isso me levaria a concluir que se você calculasse e agora, se você fizesse um outro exemplo e substituísse a função por 2x², você iria obter o mesmo a n dn. Por 2x² e ajustar o intervalo de integração, né? Ajustar de que forma? Então, tá, entendi. É uma boa pergunta também. Deixa eu pegar um espacinho aqui, tirar um espaço aqui. Ou seja, o ponto isso aí está muito relacionado com a outra dúvida do Gabriel, que é ou seja, a sua função é essa daqui, né? Essa é realmente a sua função. Então, agora aqui, eu posso vir e ajustar o meu coeficiente aqui e colocar um γ. Mas se eu colocar um γ aqui, um 2, por exemplo, sei lá, 2x², eu tenho que ajustar esse intervalo também aqui. Então, ou seja, a minha função, se eu esticar a função, eu também tenho que esticar o meu intervalo. Então, eu tenho que pensar na função como sendo essa daqui. Ok? aí seria de menos π sobre 2 a π sobre 2 e aí sim daria o mesmo nbn. Isso, exatamente. Tenta fazer isso com esse exemplo. Eu acho que é um ótimo exercício. Ou seja, a gente vai pegar e vai esticar essa função e aí tem que pensar como é que eu estico o intervalo para dar o mesmo coeficiente. aí você vê que... Ou seja, eu tenho que esticar tudo, né? Seria a forma, assim, de pensar é tipo assim, eu tenho que pegar essa função, sei lá, qualquer uma delas, e eu tenho que esticar de um jeito que só esses números aqui mudem, né? Ou seja, quando eu estico o intervalo, o que está mudando é só esses números. A cara da função é a mesma. Só que esses números aqui vão começar a mudar, né? Porque eu estou esticando esse intervalo. Tá, beleza, professor. Como assim, Jackson? Não entendi. Como assim? É por isso que é importante a ideia dela ser seccionalmente contínua. Jackson? Bom, enquanto o Jackson vai escrevendo, formulando a dúvida, melhor. Vamos só começar a discutir um pouquinho aqui, pessoal. Fazer esse outro exemplo. Oi, André. Como assim ao mudar os limites? Ou seja, translação do intervalo eu posso mudar os limites, mas eu também tenho que ajustar a minha função, né? Ou seja, eu tenho que ajustar a minha função. Então, por exemplo, se eu... Vamos voltar aqui para essas duas funções, né? Ou seja, se eu quero ajustar o intervalo, não adianta eu simplesmente pegar e mudar dessa função para essa função. Se eu só mudar o intervalo, sei lá, em vez de integrar de menos 6 a 6, integrar de menos 1 quarto até 3 quartos, vai dar ruim, porque essa função aqui é diferente dessa função aqui, né? Ou seja, essa função aqui ela se comporta de um jeito diferente. Então, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que considerar essa função, mas meio que ter o gráfico em mente. Então, por exemplo, se eu quiser integrar aqui de 0 até 1, eu tenho que considerar isso daqui e isso daqui, certo? Enquanto que aqui eu teria que considerar isso daqui e isso daqui. Vai ser diferente. Ah, Jackson, entendi. Na verdade, ou seja, tudo que importa para nós é a função dentro do período, né? Então, por isso que ela vai ser seccionalmente contínua, seccionalmente diferenciada dentro daquele período. Então, está tudo bem, acho que estamos de acordo, digamos assim, ou seja, é isso que vai importar e é isso que realmente aparece para a gente. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Boa. Então, vamos fazer esse exemplo aqui só para a gente praticar um pouquinho mais. Oi, André. Como assim? Como fazer essa adequação para a função? Então, acho que isso tem um pouco a ver com a resposta com a pergunta do Gabriel, que é, ou seja, a minha função é dada por isso daqui, eu tenho que imaginar a minha função como sendo definida por partes. E se eu quiser esticar o intervalo, eu tenho que esticar aqui, mas eu tenho que esticar aqui, que a gente tinha visto que esticar o intervalo, esticar o intervalo, é fazer um g de x que é igual a um f de gama x. Mas você vê que a minha função ela é essa daqui, né? Então, quando eu colocar um gama aqui, eu tenho que colocar um gama aqui, mas eu tenho que colocar um gama aqui também. Eu tenho que ser consistente. Então, todo lugar onde aparece x, eu tenho que trocar por gama x. Se eu fizer isso, aí eu vou estar só esticando o intervalo. Agora, se eu só colocar um gama aqui, aí não vai dar certo. Eu tenho que colocar o gama em todo mundo. Beleza? Maravilha! Então, bora lá, pessoal! Vamos fazer essa função aqui, f de x. Antes de mais nada, dos meus coeficientes aqui, a n, bn, algum dos dois é zero? O que vocês acham? A função é para, é ímpar? Isso aí, Giovanni! a n igual a zero, a função é ímpar. Está vendo? Se eu coloco o zero aqui, a função para a direita do zero é igual a menos a função para a esquerda. Então, a função tem que ser representada por uma série ímpar. Portanto, a n tem que ser igual a zero. Sobe e sobra calcular o bn, que é integral de menos π até π, dx, x seno de nx. Isso daqui a gente calcula integrando por partes. Então, eu fico aqui com menos x cosseno de nx. sobre n de menos π até π mais 1 sobre n integral de menos π até π cosseno de nx, dx. Isso aqui é muito parecido com o que a gente tinha feito no exercício anterior. então isso daqui é zero e aí eu obtenho então 1 sobre π menos π sobre n cosseno de nπ menos, aí fica menos com menos, fica menos π sobre n cosseno de menos nπ. ou seja, isso daqui vai dar 2 sobre n cosseno com menos 1 aqui também, cosseno de nπ. Ou seja, vai dar 2 sobre n menos 1 elevado a n mais 1. n mais 1 porque eu tenho esse daqui que dá menos 1 elevado a n e sobrou um menos aqui também. ou seja, a série de Fourier da função f de x igual a x vai ser somatória opa, perdão. Então, somatória n indo de 1 até infinito 2 menos 1 elevado a n mais 1 sobre n seno de nx Beleza? Perguntas? Por que 2 elevado a n mais 1? Oi? Por que menos 1 elevado a n mais 1? Ah, então, porque aqui tem um cosseno de nπ que é menos 1 elevado a n, né? Só que tinha sobrado também um menos 1 aqui pra fora, tá vendo? E o n igual a 0? Beleza, Luiz? Desculpa, eu não escutei. Certo, obrigado. Beleza. Luana, e o n igual a 0? A série do seno não tem n igual a 0, né? Porque seno de 0 é 0. Então, lembra, a série do cosseno ela tem o a0, mas a série do seno não tem o b0, né? Então, não tem o n igual a 0. E aí, nesse caso, é até mais fácil. não preciso nem me preocupar com o termo que pode ser problemático. Ok, então vocês veem aqui, aqui está o resultado para alguns valores de n max, 5, 10 e 100. Então, vocês veem que para n igual a 5, a série aqui ela não é ruim, né? Mas ela é bem pior na descontinuidade. E aqui a gente vê de novo o fenômeno de Gibbs, né? Está vendo? Daqui pra cá, quando eu vou daqui para cá, eu estou melhorando bastante a convergência ao longo dessa região, mas nessa região ela ainda é bem mais problemática, né? Ou seja, e conforme eu chego em n igual a 100, está vendo? Fica esse caim aqui, Ele não vai embora, né? Esse daqui é o Gibbs. Ok? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Isso, Lívia. O A0 também é igual a zero porque o A0 ele é uma função par, né? O A0 ele é essencialmente uma função constante, ou seja, é um negócio constante assim, que também é par. Então, por simetria ele também tem que ser zero. O A0 faz parte da série do cosseno, digamos assim, né? Ele é parte daquela série, então ele tem que ser zero também. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ok. Então, vamos seguir adiante. Agora a gente vai falar sobre uma outra forma de escrever a série de Fourier, que é a forma complexa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os exemplos, a gente pode discutir agora, senão a gente vai falar sobre a forma complexa da série de Fourier. Ok. Então, o que a gente está fazendo aqui é expandir uma função em senos e cossenos. Mas a gente podia também usar exponenciais complexas, né? A gente, em vez de falar de senos e cossenos, a gente também podia ter pensado em escrever tudo em termos de e elevado a i vezes alguma coisa. Ok? A primeira coisa que a gente... Então, a ideia aqui, né? Então, a ideia é que se eu tenho uma função f de x de período L, eu posso tentar expandir isso daqui em exponenciais do tipo i 2π nx sobre L, né? Isso aqui, então, vai ser... É que nem quando a gente ia lá no caso do seno e do cosseno. 2π 1 inteiro, né? Para n inteiro. a x sobre L. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, no entanto, é que nesse caso, isso daqui elevado a i 2π nx sobre L não é equivalente a isso daqui, né? Ou seja, no caso da série de Fourier, a gente somava para n sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o argumento que eu tinha dado lá no começo é que os n negativos não traziam nada de novo, porque o seno e o cosseno têm paridade definida. Mas essas funções não têm paridade definida, né? Não têm paridade definida. Definida. Deixa eu até dizer mais, né? É diferente de mais ou menos... É diferente de mais ou menos isso. Então, isso daqui significa que eu tenho que considerar... Tenho que considerar... 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 n como sendo 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2 mais ou menos 3 e assim por diante. Ou seja, eu tenho que considerar todos os n. Isso aqui é o que eu vou, em geral, vou escrever como sendo n em z. Ou seja, n no conjunto dos inteiros. Então, a ideia é expandir uma série de Fourier complexa da seguinte forma. Essa vai ser a versão complexa da série de Fourier. Onde esses cn são novos coeficientes. Que, claro, estão relacionados com a n, bn e a gente já vai ver como, né? Mas são novos coeficientes. Então, essa é mais ou menos a ideia. Ou seja, do mesmo jeito que lá a gente tinha uma ideia de expandir uma função como sendo uma soma de senos e cossenos, a gente vai tentar expandir agora a função como sendo uma soma de exponenciais complexas. Isso daqui vai se mostrar muito útil. Isso daqui é assim... Com o tempo, a gente vai migrar de senos e cossenos para coisas complexas e no final da nossa vida quase tudo é exponencial complexa. Ela é muito mais conveniente, muito mais compacta e muito mais poderosa também. Então, a gente começa com senos e cossenos para ficar um pouco mais suave, digamos assim. Mas valorizem essa expansão complexa porque ela é realmente muito importante para a física, muito mais do que senos e cossenos. Então, como é que a gente calcula os cn? Então, para calcular... Para calcular... os cn, a gente precisa de novo de relações de ortogonalidade. Então, nesse caso, inclusive, as relações de ortogonalidade são muito mais simples de se derivar. É até mais conveniente. Então, considere a seguinte integral. Considere a integral de 0 até L ou L sobre... menos L sobre 2 até L sobre 2, não importa, elevado a 2π n menos m x sobre L dx. é o mesmo espírito da integral que a gente tinha lá no caso de senos e cossenos. A gente integra ao longo de um período a exponencial de um n e de um certo m. Só que aqui eu estou colocando n menos m. Quanto é que vai dar isso daqui? Isso daqui vai dar a integral da exponencial é ela mesma dividido por algum fator aqui que vai ser I 2π n menos m sobre L avariado entre 0 e L. Deixa eu colocar isso daqui mais aqui um pouco para baixo. Ok. E aí quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar E elevado a I 2π n menos M aí quando eu colocar o x como sendo L cancela aqui, né? Morre tudo isso. Menos 1 quando o x for 0 e 2π n menos M sobre L. Isso. Boa, Leandro. Então, considere n, m não necessariamente natural na verdade inteiros, né? Ou seja o n e o m eu vou supor que eles são números inteiros ou seja tanto positivos quanto negativos e verdade, Luca você vê que o n igual a m tem que ser tratado separadamente então a gente vai fazer isso depois. Mas aqui supondo então n diferente de M vou fazer assim n diferente de M o que eu vou obter? Olha só eu tenho E elevado a I 2π inteiro né? E elevado a I 2π inteiro quanto que vale? Aqui ó esse negócio aqui 1 Boa pessoal porque N menos M é um inteiro né? E elevado a I 2π é cosseno de 2π mais I seno de 2π né? Então tem que ser 1 ou seja isso aqui dá 0 então vocês veem que essa integral aqui ela dá 0 quando o n é diferente de M por outro lado se o n é igual ao M aí fica muito fácil né? A integral vai ficar simplesmente integral de DX não tem nada para fazer aí né? Ou seja vai dar L Portanto a gente chega na seguinte conclusão que 1 sobre L integral de 0 até L E elevado a I 2π N menos M X sobre L é igual a delta NM Essa daqui é a relação de ortogonalidade para exponenciais complexas A gente podia ter derivado isso daquela dos senos e cossenos A gente podia começar com esse negócio aqui e aí abrir isso daqui em senos e cossenos e usar os resultados que a gente tinha antes Mas nesse caso nem precisa é mais fácil fazer a conta direto né? Ou seja essa integral ela é 1 se ver com esse fator ela vai dar 1 se o n é igual a M se o n é diferente do M ela vai dar 0 Isso daqui para N M em Z Tudo bem pessoal? Dúvidas? Então Giovanni o fator de 2 vai embora quando a gente faz a integral complexa fica só 1 sobre L o fator é diferente é porque ou seja aquele fator tinha a ver especificamente com senos e cossenos aqui aparece só 1 sobre L fica um pouquinho diferente Um outro caso que vale a pena só escrever aqui é se L for igual a 2π vamos só escrever essa forma porque a gente acaba usando bastante então nesse caso eu fico com 1 sobre 2π integral posso até colocar aqui menos π até π aqui lembra que o intervalo não importa então esses intervalos aqui estão tufas então eu tenho i n menos mx dx igual a delta nm então esse é um caso que na prática a gente usa bastante para deixar a conta mais simples Ok? dúvidas? Então o que a gente faz agora? Então para calcular os cn's para obter os cn's a gente começa então a nossa expansão em Fourier ela é da seguinte forma então n em z cn e elevado a i 2π nx sobre l e aí o que eu faço é o seguinte eu multiplico multiplico por deixa eu multiplico por e elevado a menos 2 menos i 2π mx sobre l e integro de 0 de 0 a l então eu vou ficar com integral de 0 até l f de x e a menos i 2π mx sobre l dx igual somatório em n em z cn integral de e elevado a i 2π n menos m x sobre l dx certo? o procedimento ele é igualzinho ao que a gente fez anteriormente agora isso daqui vai dar l vezes delta nm então isso daqui vai dar l somatório em n em z cn delta n m e o que vai acontecer aqui? vocês veem que de novo aquela ideia de que o delta de Kronecker ele seleciona só um dos termos da somatória então isso daqui vai dar l cn portanto eu vou até escrever aqui bonitinho para a gente deixar guardado a nossa série de Fourier eu vou copiar e colar ela aqui tem essa série de Fourier onde os coeficientes cn vão ser dados por 1 sobre l integral de 0 até l de dx f de x e a menos i 2π nx sobre l então essa daqui é a série de Fourier complexa ela é muito mais elegante vocês veem ou seja aqui eu não tenho um monte de termos eu não tenho que separar o a zero eu não tenho nada é uma somatória só dessas exponências complexas é super simples é super elegante é super assim compacta ela é muito legal e notem uma coisa aqui no f de x a exponencial aparece com sinal de mais aqui ó e aqui ela aparece com sinal de menos tem que lembrar isso viu pessoal ou seja no coeficiente aparece o sinal trocado por causa das relações de ortogonalidade Alexandre você está dizendo como é que eu cheguei nisso daqui essa é a pergunta isso na verdade eu estou supondo que a gente possa expandir isso daqui é a mesma vibe da série de Fourier original eu sei que essas funções são periódicas então eu vou tentar expandir esse f de x numa soma de funções periódicas ou seja expandir uma função periódica numa soma infinita de funções periódicas aí eu faço a pergunta tá mas se eu quero fazer isso quem tem que ser os coeficientes tem que ser dados por isso daqui Liliana não desculpa Alberto primeiro aqui isso Alberto transformada de Fourier muito parecido com série de Fourier muito parecido essencialmente a transformada de Fourier vai ser obtida se a gente tomar esse período indo para infinito essencialmente vai ser isso a gente vai ver que elas estão conectadas a transformada de Fourier a transformada de Fourier ela é uma coisa que vale para qualquer função não precisa ser periódica mas a gente vai ver essa relação entre as duas ao longo do curso Liliana deixa eu pensar como é que eu respondo a sua pergunta como assim se n diferente de m e o f de x igual a zero você está pensando aqui onde que você está se referindo Liliana foi um pouco mais para cima professor quando o senhor estava falando sobre as relações de ortogonalidade aqui isso o final da integral você falou que ela foi é igual a zero não entendi muito bem o porquê daqui para cá né isso beleza o que acontece é o seguinte é que se a gente usar a fórmula de Euler acho que fica mais claro se a gente usar essa expressão aqui fica mais claro deixa eu tentar fazer um zoom aqui ou seja E elevado a I 2π vezes qualquer inteiro vou chamar de N aqui tanto faz é um inteiro pode ser N menos M mas N menos M é um inteiro então isso aqui vai dar cosseno de 2π vezes um inteiro mais I seno de 2π vezes um inteiro isso daqui é zero porque seno de 2π seno de 4π é zero e isso daqui é sempre um ou seja isso daqui dá um então no fundo aqui vai ficar deu zero porque fica 1 menos 1 esse é o motivo tudo bem? Matheus aqui é uma função de argumento real acho que isso é importante viu Matheus a função pode até ser complexa mas ela tem argumento real então a periodicidade é a periodicidade mesmo f de x mais L igual a f de x mais perguntas pessoal? deixa eu escrever aqui também enquanto vocês vão formulando perguntas o caso do L é o caso do L igual a 2π porque esse caso sempre é importante e fica particularmente elegante então quando L igual a 2π eu fico cn e elevado a i nx onde cn é 1 sobre 2π integral de zero até L de dx f de x elevado a menos i nx eu gosto muito do intervalo de menos p a p acho que fica tudo muito elegante e muito claro então acho que vale a pena enfatizar aí diga Ramon Sérgio os vídeos da aula estão lá no site Oi Oi eu prefiro falar do que escrever no chat se o pessoal pode falar com vontade olha aí eu passo a fazer no chat também é que acho muito mais fácil me expressar aqui tranquilo o que eu ia perguntar é aquela formulação anterior sem as exponenciais complexas elas só serviam para uma função que fosse de reais em reais né sim e não na verdade é que a gente está pensando sempre que as funções eram reais mas é ou seja se você tivesse disposto a usar os a n b n complexos a princípio poderia ser uma função dos reais para os complexos tá beleza obrigado e nesse caso vai continuar válido que o c n não depende da escolha do intervalo se esticar também vai dar a mesma coisa isso inclusive eu vi que tem um erro aqui deixa eu já me corrigir aqui aqui não é nem 0 a l aqui é de 0 a pi mas eu também posso escolher o intervalo que eu quiser eu posso escolher sei lá 0 a 2 pi eu posso escolher menos pi a pi que é o intervalo que eu acho mais legal mas é isso continua válido da mesma lógica isso pedro valeu 0 a 2 pi ou menos pi a pi Eric por que que não tem um a zero não tem um a zero porque nesse caso o a zero vai estar relacionado com o c zero essa soma agora aqui ela passa pelo zero isso é legal eu vou responder um pouco melhor isso Eric daqui a pouquinho daqui a duas linhas mas o motivo no fundo o a zero ele está codificado aqui no meio vamos ver como é que funciona isso então para terminar a aula vamos falar da relação relação entre a n e bn entre desculpa entre cn e o par a n bn então olha só como é que a gente faz isso é muito fácil eu vou simplesmente usar essa expressão aqui eu vou fazer para o caso de período 2 pi mas tanto faz na verdade a mesma coisa para os dois então eu vou simplesmente usar agora a fórmula de Euler nessa exponencial aí só isso então eu escrevi isso como sendo dx f de x cosseno de nx menos i seno de nx mas isso daqui vai dar 1 sobre 2 pi integral de menos pi até pi de dx f de x cosseno de nx menos i sobre 2 pi integral de menos pi até pi de dx f de x seno de nx ora isso daqui agora são exatamente os coeficientes a n b n olha só isso daqui se vocês lembrarem ele é 1 meio do coeficiente a n isso daqui é menos i sobre 2 do coeficiente b n portanto a gente conclui que c n é igual a 1 meio de a n de a n menos i b n ok então os coeficientes estão relacionados se você sabe a série real você sabe a complexa se você sabe a complexa você sabe a real não precisa calcular as duas você calcula uma ou outra isso daqui tem muito mais a ver com a forma como você representa a função do que de fato com o conteúdo de informação ambas descrevem a função da mesma forma elas estão relacionadas entre si é que a forma complexa ela coloca tudo de um jeito muito mais compacto e que acaba sendo muito útil para várias aplicações e etc a gente vai usar muito isso daqui é mas o conteúdo de informação das duas é equivalente não é boa lona válido para qualquer L válido para qualquer L qualquer L aí deixa eu deixo como como exercício aí tentar no fundo nem tem muito o que fazer mas é só repetir esses passos aqui para um L genérico que vai dar a mesma coisa tudo bem pessoal e essa fórmula inclusive ela vale para o N igual a 0 então vale também vale para N igual a 0 ou seja o C0 ele é o A0 sobre 2 e isso faz sentido isso daqui faz na verdade muito sentido porque olha só olha para essa essa somatória agora imagina essa somatória na sua cabeça eu tenho o N indo lá de menos infinito até o mais infinito mas eu tenho um N no meio do caminho que é o 0 então eu tenho um termo aqui que é C0 e elevado a 0 quando eu tiver C0 e elevado a 0 é só C0 que elevado a 0 é 1 então eu tenho um termo constante na somatória tem um termo que é aquele termo que não depende de nada ele é só uma constante quem que tem que ser esse termo tem que ser o A0 sobre 2 porque a gente sabe que o A0 sobre 2 é o termo constante isso boa Ramon boa pergunta e o caso negativo como é que a gente faz olha no caso negativo é tranquilo pelo seguinte motivo a gente sabe que esses coeficientes BN é verdade a gente não definiu A N e BN para N negativo mas como essas funções Cn e cosseno tem paridade bem definida a gente sabe que se eu definisse o BN para um N negativo isso daqui simplesmente seria 1 sobre π integral de menos π até π dx f de x seno de menos Nx mas menos Nx é menos 1 sobre π integral de menos π até π dx f de x seno de Nx ou seja é menos BN então é verdade a gente não definiu os coeficientes para N negativo mas a gente definiu porque a gente não precisa digamos assim a gente não precisa porque a gente sabe que A de menos N é igual a AN e B de menos N é igual a menos BN por construção então portanto se o N é negativo para o N negativo o Cn ele vai ser um meio de A menos N mais I B menos N ok a desculpa Barretos Giovanni e tudo mais eu não entendi muito bem tem dúvida ou já resolveram entre si ok tudo bem mais perguntas pessoal maravilha eu vou parar por aqui hoje então a gente pode discutir um pouco da lista agora se vocês quiserem e aí quinta-feira a gente continua diga Paulo isso tudo que vale para a série real vale para a complexa tudo que vale para uma vale para a outra também mas perguntas pessoal da aula eu digo senão a gente passa para a lista não entendi Alberto deixa eu ver qual que é a sua ah agora eu vi Alberto desculpa eu tinha perdido aqui isso a sua pergunta está perfeita Maui ou seja exatamente essas exponenciais complexas elas formam uma base para o espaço de funções complexas de período L então é a mesma é a mesma ideia são simplesmente bases diferentes o conjunto inteiro pode ser descrito por uma base de senos e cossenos ou pela base das exponenciais a base das exponenciais como você está pegando o N positivo e o N negativo a base das exponenciais tem o mesmo número de elementos que a base dos senos e cossenos é só uma representação diferente só uma mudança de base boa como assim esticar a função exponencial complexa você disse porque tem os N ali é isso como assim a base de um espaço unidimensional você diz uma base para funções o que você quer dizer com unidimensional você diz funções funções de um argumento só uma base para funções de um único argumento professor você está me ouvindo? estou estou então eu estou pensando como realmente um espaço vetorial eu não sei se isso está correto mas por exemplo você tem os coeficientes tipo B e você tem os dois vetores da base entre as que são as funções de cosseno e seno só que nesse caso a gente só tem nenhuma função então minha pergunta é é como se eu estivesse esticando o vetor porque você tem um espaço unidimensional nesse caso a função exponencial complexa então seria como se você estivesse tratando como um espaço unidimensional isso? não, eu entendi na verdade na verdade não mesmo para o seno e cosseno eu não tenho só duas funções eu tenho infinitas funções ou seja, o espaço de funções aqui ele é o espaço que é a função um a função cosseno de x seno de x cosseno de 2x seno de 2x e assim por diante eu tenho ou seja, o espaço é de dimensão infinita então eu tenho um conjunto infinito de funções assim por diante enquanto que no caso complexo eu tenho a 1 e elevado a ix e a menos ix e elevado a 2x e a menos 2x e a 3x e a menos 3x e assim por diante então em ambos os casos eu tenho um conjunto infinito de funções eu só estou representando em vez de falar seno e cosseno eu represento por e elevado a ix e elevado a menos ix cosseno de 2x seno de 2x eu represento por essas duas aqui ou seja o número de funções é o mesmo nos dois casos é só a representação que é diferente Bele? Eu tinha me confundido porque o argumento da exponencial vai mudando então você tem várias funções na verdade isso agora ficou claro obrigado Bele? Pedro não, isso é meio capricioso a série tem que convergir mas não significa que eles têm que ser sempre decrescentes por exemplo qual que é a série de Fourier da função seno de 10x a série de Fourier da função seno de 10x é o bn sendo 0 de 1 até 9 aí ele é diferente de 0 para o 10 ele é 1 e depois ele é 0 de novo então ela não é estritamente decrescente mas ainda assim a série converge claro que esse é um caso patológico mas isso aí é para dizer que a série não vai ser decrescente mas a série tem que convergir né? A gente vai falar um pouco mais sobre convergência de séries próxima aula ou próxima semana já está nas notas inclusive Bele? Mais perguntas pessoal? Beleza se não tiver mais dúvidas sobre as aulas vou terminar aqui a aula e aí a gente começa a falar das listas Beleza então é isso é